...Night Battle, o Customize Guide que veio no Vanish Fafnir. Vamos testar esse combo de defesa sugerido pela Takara Tomy, que nada mais é do que um Vanish Fafnir Hurricane Drift 2 no modo High. E eu quero ver como ele vai funcionar. Afinal de contas, como eu comentei anteriormente, Vanish é um Blade bem interessante para defesa. E eu quero ver como ele vai se sair utilizando um pouco o Drift. E esse é um combo bastante, bastante promissor. Vamos ver como ele se sai. Encontra um Rage Helios 2 com Metal Chip Core Destroy Dash 3A. Também um Dynamite Balial com F-Gear Tapered Destroy Dash 3 no modo Low. E temos também, é claro, o Cyclone Balial Giga Zone Dash Plus Z 6 no modo High. As batalhas vão seguir as regras de pontuação padrão da Takara Tomy para os formatos 3-on-3 e 5G e vão ocorrer no Dynamite Battle Base Stadium. Vamos lá. O primeiro oponente vai ser o Dynamite Balial. Ok, encontro direto, hein? Vamos ver como o Drift vai se comportar e se ele consegue uma absorção ou uma equalização legal aí, considerando que o Vanish já está com muito menos rotação em relação ao Dynamite. Aumentos finais, vamos ver se ele vai rolar aí uma boa equalização. Drift funcionando perfeitamente, 1x0. Olha o perigo para o Dynamite. O Vanish sofreu um pouquinho, quase foi mandado para fora. O Vanish perdeu a oportunidade. Bastante movimentação, pouco contato, isso porque o Vanish amorteceu muito bem os golpes iniciais do Dynamite e conseguiu se manter no centro da arena com menos rotação. Agora a gente vai para a equalização, ver como ele vai conseguir vencer de novo. Provavelmente, né? O Drift é muito, muito tenso, cara. Eu acho que foi do Vanish Fafnir sim, então está 2x0. Oh! Bom overfinish se aproveitando da vulnerabilidade que o Drift tem na borda da arena e o Dynamite empata, 2x2. Uau! Olha o impacto inicial. E não é que o Dynamite vence, mano? Caraca, 4x2. Está na hora de testar a defesa contra um atacante que gira à esquerda. Vamos lá. Oh! Foi perigoso para o Rage ali logo no começo. Caramba, o Rage dá uma prensada no Fafnir e vence por resistência. Eu vou lançar ele primeiro no próximo round. Está 1x0. Ok, o Drift pega um padrão bem agressivo ali logo no início. Vamos ver como ele vai defender de um Rage. Ok, o Rage empurra ele duas vezes em direção à saída da arena, mas ele acaba perdendo na resistência. Bom, muito bom. 1x1. Cara, olha onde é que o Rage mandou. Foi longe, mano. Que pancada. Virou o jogo, já era. 3x1. O próximo oponente é o excelente Cyclone Belial. É claro, nas configurações apropriadas para oponentes que giram à esquerda. Então eu vou lançar ele fraco para ver como ele se sai. Vamos lá, vamos ver se o Vanish tem um potencial contra o Cyclone, que é um combo realmente muito versátil e muito bom. Primeiro contato, o Drift aí fazendo umas manobras para permanecer na borda da arena. E aí vai a equalização. E é do Zone Dash. Ok, 1x0 para o Cyclone Belial. O Vanish vai para cima logo no início. Excelente padrão de movimento. Mas o Cyclone consegue se aproveitar do contra-ataque e mandar o oponente para fora. Esse combo parece interessante e parece muito promissor graças à defesa dele. Porém, ele tem um problema muito grave. Considerando que ele tem muita borracha em volta, isso faz com que ele seja jogado para longe muito facilmente. Portanto, utilizar um Drift acaba não sendo uma ideia muito boa, porque ele acaba escorregando pela arena muito facilmente. A gente percebeu que ele foi jogado de um lado ao outro da arena simplesmente por causa do Drift. E também, é claro, por causa da alta fricção da borracha do Vanish. Então, talvez um combo que tenha mais aderência na arena seja eficiente para a defesa utilizando o Vanish Fastener. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei. E até a próxima!